Olá aluno, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma videoaula, hoje na disciplina de arte, sou eu, Maria José, professora Aparecida e a professora Isaíldi. Isso aí aluno, hoje na disciplina de arte, vamos trabalhar o tema, receita de bolo de banana. Vamos lá? Então aluno, é o seguinte, nós vamos, eu vou apresentar para vocês aqui neste momento, os ingredientes que vai no bolo de casca de banana. Então, nós vamos usar três ovos, as claras em neves, separar das gemas, as cascas de bananas, são quatro bananas, na qual a gente lavou a casca, lavou a banana, tirou a casca, cortamos, não jogamos a banana fora, ela está guardada, porque nós vamos precisar dela. Nós temos aqui a margarina, que nós vamos usar duas colheres. Nós temos aqui o fermento, que não precisa ser exatamente esse fermento. O que você tiver na sua casa, que nós vamos usar uma colher. Temos aqui o leite, esse é o que nós temos para o momento. Você vai fazer aquele que você tiver na sua casa, que nós vamos gastar duas xícaras de leite, de acordo com a receita. Nós temos aqui o açúcar, que nós vamos gastar duas xícaras. A xícara, o modelo é este, é a xícara de chá, não é a xícara de café. E nós temos também a farinha de rosca. Você vai encontrar vários tipos de farinha de rosca, de várias marcas. Até aquela panificadora, do lado da sua casa, vende a farinha de rosca com um saquinho, uma radinha assim. Sério? Sim. Então, feito tudo isso, você preparou tudo como nós, professoras, preparamos. E aí, agora, nós vamos fazer o nosso bolo. Alunos, 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 para isso, nós vamos primeiro colocar a casca de banana. Nós estamos aqui com o liquidificador, vamos colocar os ingredientes. A casca de banana, as três gemas de ovos. Duas colheres de margarina, ou manteiga, né? Ó, a minha é bem cheinha. Mas aí... Duas... E agora... Uma... Duas xícaras de açúcar. Se você quiser que fique mais grossinho, você coloca a xícara mais cheinha. No nosso caso aqui, nós não colocamos muito cheia, não. Tá bom? Agora, a gente vai bater, até ficar uma massa bem homogênea, tá? Aquela massa que não precisa ver separação entre elas. Olha, para ficar mais fácil de bater, nós vamos já adicionar as duas xícaras de leite. Uma... Duas... Tampamos o liquidificador. Colocamos a tampa, né? Travamos. Para isso aqui, alunos, é melhor vocês pedirem um agulho para ajudar, tá? Eu vou parar um pouco para fazer mexer aqui, ó. O fundo do liquidificador, porque normalmente fica um pouquinho nos cantinhos, tá? A gente vai ficar... Acho que é a colher que tá usada. Vou economizar, vou usar mesmo a colher da... 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 Da manteiga. Ó. Cuidado, né? Tá ligado ali, olha. Já tem umas margarina, manteiga, né? Como é que eu faço? Margarina ou manteiga, viu? Pode ter um ou dois. O que você tiver aí. O importante é saber como que vai ficar no final. Vou bater mais um ou uns segundinhos e já vamos para a nossa próxima etapa. Agora vamos despejar uma vasilha para acrescentarmos os próximos ingredientes. Vocês viram a cor, gente? Que cor será essa, hein? Ficou parecendo a cor de... Doce de banana. Muito bem. Agora, com cuidado, bem devagar, nós vamos colocar a farinha de rosca, né? Mexer. Ó, já coloquei uma. Vou mexer aqui, né? Não pode deixar pelotinha, viu, gente? Luiz. É isso daqui, só bem funcione quando a gente tá vendo que ele quer bitten, tá? É só nós estamos全部ia desse fora, e nós não temos alguma coisa que vocês Eu sempre gosto de mexer em circo, para depois fazer, né, para ver se desempelota mais fácil, para não deixar nenhuma pelota da farinha de rosca. Você sentiu o cheiro, gente? Quando a gente encontrar uma pelotinha, a gente vai lá, amassa a pelotinha, tá vendo? Elas vão boiando, tá quase pronto já, hein? Já tá quase pronto para colocar o que agora? Será que não? O que mais que a gente tem para colocar, hein? Quem sabe fazer bolo, o que vem a mamãe fazendo, a vovó, o que será que está faltando? Então agora, nós vamos colocar a clara em neve. Bom, duas colheres, uma colher de fermento. Vamos mexer levemente, até que a massa fique toda homogênea. Combinado? Tá vendo? Olha como que ficou. Tá dando já até, ó, já até cresceu. A nossa forma já tá ali untada e polvilhada. A gente vai levar, depois, a gente vai levar ao forno a 180 graus por mais ou menos 40 minutos, tá? Esse aí também é interessante que vocês peçam a ajuda de um adulto, viu? Para a gente não correr risco de desnecessário. E agora sim, nós vamos... Nós vamos despejar na forma. Hum, que cheiro bom! Que delícia! Espero que eu venha vir aqui para vocês verem uma coisa. A gente aproveita tudo, né? Então, já tem um pouquinho aqui na vasilha que eu bati, que eu usei. Então, eu vou passar a colher para tirar o máximo possível, tá? Agora, com a banana que sobrou, a gente vai decorar o bolo, viu gente? Como eu falei, a gente pode decorar o bolo com a banana. Você pode usar a sua criatividade. Eu vou colocar um pouco dela picada redonda e vou colocar dela também picada achata. Achatada, né? Ó, vou colocar aleatoriamente. Não precisa ser toda, né? Porque eu quero as duas. Agora, essa eu vou colocar nesse lugar, porque eu quero ela ali. Essa aqui, aqui. E essa daqui... Ah, não caiu bem no lugar não, mas tá bom. Viu só como é fácil, gente? Então, aluno, o bolo está pronto para ir ao forno. E agora, antes de ir ao forno, nós vamos convidar a nossa nutricionista que nos acompanhou, que ela vai se apresentar para falar dos nutrientes para você. Oi, alunos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho dos benefícios da banana. Então, a banana já é uma fruta rica em vitaminas. Principalmente em vitamina A e vitamina C. A casca, em comparação com o fruto, é bem mais rica em minerais. Quais minerais? Principalmente o potássio e o magnésio. A banana também, a casca, principalmente, também é rica em fritofano, que é um aminoácido essencial que abre diretamente no hormônio chamado serotonina. O que esse hormônio faz? Ele ajuda na nossa... ele auxilia positivamente no nosso humor, na nossa felicidade. Então, quando vocês estiverem tristinhos em casa, é só comer uma bananinha para ficarem muito felizes. Agora, aluno, você vai realizar a sua atividade de casa. Você percebeu que essa receita está no seu livro didático, Módulo 1, nas páginas 200 e 201. O que você deve fazer? Você deverá copiar receita em seu caderno de arte e ilustrar. E se você quiser, você pode também realizar essa receita em sua casa. Mas não esqueça, deve ser feita na companhia de um adulto. Combinado? Então, hoje nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima aula. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Beijo! Aluno, tudo bem? Então, olha o resultado do nosso lindo, maravilhoso, delicioso do nosso bolo. Nós viemos aqui te mostrar o nosso bolo. Bom, como hoje é um aniversário de uma pessoa muito especial que vai se apresentar para vocês. O primeiro pedaço desse bolo nós vamos servir. Então, eu vou convidá-la aqui para ela apresentar para vocês quem ela é. E, em seguida, nós colocamos um pedaço de bolo para ela. Por favor. Tudo bem com você? Olá! Então, se apresente. Olá, meu nome é Angela, eu sou professora de vocês. E hoje é aniversário dela. Então, o primeiro pedaço do bolo é para nós, gente. Parabéns! Hoje vai ser, professora, felicidade para você, tá bom? Ficou ali o nosso bolo? Ficou bom, professora? Ficou muito bom. Ficou ótimo, né? Então, até a próxima aula. Tchau! Beijo! Tchau!